Direto de Curitiba, uma cobertura de 1.200 metros quadrados e eu, Natália Ramada, vou fazer um tour por esse projeto. Sabe quem assina? Priscila Miller, arquitetura, muito obrigada. Muito bom ter você aqui novamente. Olha só, sejam muito bem-vindos ao Casa Decorada. Priscila, me conta melhor desse projeto. Então, esse é um projeto super especial. Aqui, neste lugar onde está o edifício, são 13 mil metros quadrados. É o primeiro momento do Plano Diretor de Expansão de Curitiba e é o primeiro terreno do Ecoville. Gente, tem uma história, então, que vai muito além. Tem uma história, é o primeiro edifício do Ecoville, o primeiro a ser construído nessa área toda urbanizada, porém muito arborizada. E super alto aqui, né? Super. E aqui é um prédio muito especial, tem essa história toda e tem esse bosque enorme ao redor. E para quem é esse projeto? Então, esse projeto são clientes muito especiais, uma família jovem, que tinha muita dúvida se queria morar numa casa ou se queria morar num apartamento. Olha isso. E aí, no final, a gente conseguiu fazer a Casa Suspensa, que é o nome desse projeto. Consegue imaginar? Presta atenção. Piscina, spa, salão, sauna, academia. E a área de receber os convidados com o jardim suspenso. Tô bem curiosa. Ficou muito interessante esse projeto. Agora, é o seguinte, eu tô vendo aqui um grande painel. Você fez uma caixaria de madeira, toda revestida na lâmina. Toda revestida de carvalho europeu. É um carvalho lindo. Ele veio pra nós com uma partida muito bacana, com os nós. Foi seguida toda a paginação. Ai, eu quero ver de perto. E aí, nessa parte mais baixa do pé direito, sai essa caixa envelopada em carvalho, né? Você fez até a entrada, o hall de entrada. Hall de entrada, que tem acesso pro escritório também. E todo o acesso da parte íntima. E o interessante é que você também fez esse bem do lado com o mármore. Com o mármore. Ficou esse volume central na pedra, com essa soltura de iluminação. E os dois acessos do apartamento, que é a chegada e o acesso à área íntima, nestas caixas em carvalho europeu. Presta atenção na elegância que é isso. Todo o piso da casa inteira. O piso da casa inteira, introvertindo na vôna. E você levou também pra uma volumetria, onde tem a TV e a lareira. A lareira. Agora, o que você esconde nessa volumetria toda, Pri? Aqui, na verdade, originalmente, era a escada do antigo apartamento. Você tá de brincadeira? Não. Você mudou a escada de lugar. Mudamos a escada de lugar. Ousada ou não, ela? Mudamos a escada de lugar. Essa escada ganhou prêmio, saiu em diversos jornais, em mídias internacionais, nacionais, foi capa de revista. É. Porque é muito... Essa escada é a nossa queridinha do escritório. Ela realmente ficou além. Ela é toda em concreto, protendido. O acabamento foi feito por uma empresa que cuida de toda a parte das obras do Niemeyer em Brasília. Então, assim, foi uma escada super bem pensada e planejada. E a gente queria que ela ficasse... Que ela fosse autoportante, que ela mesma se sustentasse na sua própria estrutura e que ela fosse mesmo em concreto. Realmente, foi uma logística pra poder botar ela em pé aqui. Pra você ver que a história dela começa muito antes. Começa. Mas ela funcionou bem, vou falar. Amelhosa. Agora, quero conhecer esse escritório. Aí, tivemos esse espaço, que era a escada enclausurada, e fizemos um escritório, porque a família gostaria também de receber algumas pessoas que não entrassem em sua intimidade, que não fossem pra dentro do apartamento. E aí, aqui ficou o office da família. Que também tem uma altura maravilhosa, né? Tem, porque a gente tem essa questão do pé direito aqui também, né? Então, a gente aproveitou pra fazer essa coisa solta, as árvores, como eu te disse, isso aqui, 360 graus, você vê a cidade toda, a Serra do Mar, então, ficou amplo. Aqui dá pra trabalhar com calma. Eu acho, foi um bom home office, não? Agora, Priscila, criativa com você, o que mais você inventou nessa entrada do apartamento? Ah, eu acho que vocês têm que vir ver, e assim a gente pode mostrar pra todos. Olha ela já preparando, olha ela já preparando. Bom, aqui ficou a copa, jantar do dia a dia, almoço, café da manhã da família, e aí esse pendente que foi desenvolvido lá pelo escritório também. Ai, que coisa linda, vocês colocaram um a um pra esse lado. Sim. Gente, olha o que é cuidado, o que é o carinho. É o dia a dia da família. Aliás, gente, aquela mesa de artefato. Essa mesa de artefato, o pé em couro, maravilhoso. Eu acho que faz esse contraponto com a pedra também, como eu já disse anteriormente, eu sou super fã dos materiais naturais. Acho que nada melhor do que a gente trazer tudo que é de natural pra dentro dos nossos projetos. Aqui são armários, e aí aqui nós temos o lavabo, que é o lavabo da família. Olha aí, eu achando que é um armário. Não. Pode abrir, Pri? Pode abrir. Deixa eu ver. Gente, ele é todo envelopado também, Priscila. Todo envelopado, vem a pedra, sobe o tampo e a madeira harmoniza com a altura da caixa de madeira, que também vai pra parte íntima, que é o nosso acesso. Aqui a gente queria deixar com cara de que esse volume tivesse solto do corpo todo, do piso, então as solturas de luz aqui na pedra, a soltura do tampo. Olha, é verdade, ele parece que é desconectado. É, parece que é desconectado. A cuba toda esculpida. Esculpida, no mesmo material, que fique essa cara de um volume sólido, enfim. Ai, olha isso que graça. Essa torneira, ela é simpática. Ela é simpática, ela é maravilhosa. Ele parece uma cachoeira, ela cai como uma cachoeira. Nath, a gente tem muitas surpresas ainda nesse apartamento, mas eu acho que a gente podia subir e depois a gente volta pra essa área mais íntima. Eu já vi aqui que é o seguinte, a gente tem a opção ou do elevador ou da escada. Elevador ou escada, é um apartamento acessível, que pode ser acessado e usado por qualquer tipo de situação. Eu gostei da ideia da escada. Gostou da ideia da escada? Só porque eu quero experimentar, ela é toda premiada. Eu acho, porque ela é, além de ser bonita, ela é extremamente ergonômica, como eu já te disse. Os degraus foram pensados pra serem subidos a passos bem fluidos e confortáveis. E é gostosa, realmente. E é um passo, um passo fluido, como eu te disse. A escada tem que ser confortável. Os degraus têm que estar na altura certa, ter os espaços corretos, pra que seja uma escada ergonômica e eficiente. Priscila, que vista! É esse apartamento, acho que o ponto alto dele é esse visual. E é um passo, um passo, um passo, um passo, um passo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Amorim Persianas, Cortinas e Todos Porque você merece o melhor Legenda Adriana Zanotto Quando a gente chega aqui no apartamento, logo à direita da escada, a gente tem esse receptivo, que é um bar, uma charutaria, um café, um lounge. Pra você chegar, já relaxar, entrar no clima da festa, porque o casal que mora aqui é extremamente festeiro. Ô Pri, aqui eu já tô vendo que a gente tem também uma área de TV, um lounge. Sim, aqui a gente tem um lounge pra um dia de show, um dia que queiram assistir um jogo de futebol, até assistir um filme um dia, fora do contexto do dia-a-dia, da dinâmica familiar. Nossa, que coisa linda de espaço. Olha que legal! Sabe que os clientes são colecionadores de arte e design, então assim, várias peças assinadas, interessantes. De quem que é aquela cadeira? Ai, aquela cadeira é muito especial. Olha isso! Sabe que ela parece não ser tão confortável, mas ela é muito confortável. Acho que você pode tentar. Pode? É mesmo? Dá medo de encostar numa obra de arte. Gente, ela é uma delícia! Ela é gostosa. Dá pra ficar aqui batendo um papo. Fácil! Bom, como a gente tem aqui uma casa suspensa, não poderia faltar a piscina, que foi feita no mesmo revestimento do piso, então a gente veio com esse travertino anabona e esculpiu a piscina toda em pedra. Ela ficou como se fosse uma piscina natural dentro do próprio piso. Gente, pra ser sincera, eu não sei que lado que eu olho primeiro. Você olha o que eu acabei de descobrir, um gourmet com uma adega, você olha a piscina. Gente, isso aqui é um paraíso. Mas, antes disso, tem uma coisa que você não vai acreditar. Atrás desse ripado, tem um lavabo secreto. Ah, atrás de brincar. Você gosta de esconder as coisas, Priscila? Eu gosto porque eu acho assim tão deselegante quando você sai do banheiro e as pessoas estão ali já percebendo. E como aqui é uma construção antiga e a gente teve que fazer algumas adaptações, o banheiro tinha que ficar escondido. Não, tá tão escondido, vocês vão concordar comigo. Eu não tô conseguindo ver nem por... Você fala pra mim, vai no banheiro, eu não consigo achar a porta. É, esse é um grande mistério aqui, que é bem bacana. Olha isso! Mas, fica assim um secret spot que todo mundo adora. Olha, eu achei impressionante esse lavabo, Pri. Ele é lindo, né? Maravilhoso! E é muito legal, porque já virou até uma coisa assim, ah, você sabe onde é o lavabo? Vou te mostrar. Então, aí nesse volume do elevador, a gente tem toda essa pedra, que é o travertino Nero. Que coisa linda! Ele é o travertino Navona, mas nessa cor mais gris, assim, essa cor mais quente. Nossa, que elegante que ficou essa volumetria toda com o ar... Pois é, porque não podia parecer, não poderia parecer uma cozinha. É verdade. E sim, uma área mais nobre e tal, então tinha que ter um desenho mais caprichado, apurado. Aqui a gente tem monta-carga, que sai embaixo na cozinha do dia-a-dia. Ah, eu não acredito! Que também tem que ser prático, porque receber não pode ser... Posso abrir, Pri? Claro, com certeza. Esse aqui é um... Ah, tá aqui até, ó. Que vai da cozinha lá de baixo, vai de lá pra cá. Ah, porque agora tem que sair pratos, as coisas mais elaboradas. E aí, aqui nós temos a churrasqueira, que é uma parrilha grande, ficou bem bacana, automática. Olha, que praticidade! E aí, quando tá usando, tá usando. Quando não tá, deixa fechadinha, porque também não precisa ver a grelha, né? Gente, olha que eu tô reparando aqui, toda a marcenaria Ornari. E olha que interessante como tem as diferentes alturas, que pro lado de cá você compôs essa castilharia. E pro lado de cá, pra acompanhar toda a bancada gourmet, você embutiu fogão. Fogão e toda a parte de sucção, né, da coifa é embutida em bancada. E o legal é que a marcenaria acompanha. A marcenaria acompanha, todos os botões, eles acendem aqui, né? Gente, a Ornari personalizou desse jeito. Personalizou desse jeito. Eles são muito perfeccionistas e fazem com que o nosso projeto também consiga ter esse diferencial. E essa adega, Priscila? Bom, os moradores são super fãs de vinho. Como eu já disse, desteiros, claro que podemos. E aí, achamos esse cantinho para fazer a adega, que sempre está vazia, vou dizer. Porque eles consomem tudo. Ela está dizendo que está vazia. Presta atenção. Caixas e caixas. Ai, que delícia. Priscila, o escritório também que faz todo o projeto, como é que funciona a parte de adega personalizada? Adega personalizada. Sempre a gente cria o projeto e aí a gente orça com algumas empresas que podem nos fornecer esse tipo de equipamento, né? Para fazer do jeito que o escritório deseja. Sim, a adega é um equipamento especial, né? Tem que ter todo um estudo. Como normalmente, quem cria toda a parte de marcenaria e metal é o escritório. Aqui tem um acesso à parte de serviço para abastecer o apartamento que sai no hall de serviço. E aí, aqui já temos geladeira. Tem uma geladeira aqui dentro. Gente, ela tem uma geladeira aqui dentro. Priscila, toda corrente. Você sabe o que eu falo? Ó, já tem até umas coisinhas aí. Eu falo muito disso de solução da UD House. Que ela, apesar das cinco lojas em São Paulo, ela trabalha no Brasil inteiro. Mas você vê que apresenta solução para geladeira, para fogão, para churrasqueira, bancada refrigerada, que a gente tem ali uma bancada refrigerada maravilhosa. Sim, e para não perder também a estética. Exatamente. Que é importante. Porque ali é uma bancada refrigerada que você tem de tudo. Tudo. Ali tem cervejeira, tem o freezer, a máquina de gelo, que eu já vi que está em pleno funcionamento. Tá, super em pleno. Aqui o giro é grande. E aqui nós temos uma cristaleria, a cliente me pediu. Não, presta atenção. Para que as coisas ficassem práticas. Que coisa linda, Priscila. Posso abrir aqui? Pode abrir aqui, ó, isso. Olha, ele tem até o vão. Priscila, não ia falar nunca que ia ter... E aqui tem faqueiro, copo, para facilitar também o dia a dia dos clientes. Posso abrir? Claro, fique à vontade. Ai, não acredito. Gente, olha o capricho que se guarda os calheres. Meu ambiente para a mostra desse ano, eu fiz uma suíte master, baseado, inspirado em hotelaria. Onde eu setorizei o ambiente em a parte de dormir, de descanso e home office. Sinto confiança na equipe, na marca. Isso reflete num trabalho bem feito, reflete num projeto bem feito. E reflete também na entrega do produto. Começou a melhor época do ano, o Bota Fora do D&D Shopping, com descontos de até 50% e condições especiais. Ah, e os descontos você encontra fora e dentro da loja. E a novidade é que você encontra dezenas de ambientes decorados por grandes profissionais usando produtos do Bota Fora do D&D Shopping. E não deixe de aproveitar o Comprou ou Ganhou, um jogo de talheres para churrasco assinado pela Sam James, além de estacionamento gratuito, aos finais de semana. Só aqui no Bota Fora do D&D Shopping. Agora, o tom da água, até como ele fica diferente numa árvore, né? A pedra natural. A pedra natural traz essa sensação de areia, né? É isso. Então a gente fica com a cor do mar. Do mar. A cor do mar. É isso que eu tava vendo, que ele tem uma... Eu posso experimentar esse artefato. Eu sou pajeta. Eu sou pastiladense aqui, que tem até os... O... Ai, é muito bom. A entrada de USB pra... Né? O convidado tá aqui, tá sem bateria, pluga ali, já tá conectado. Que vista maravilhosa. E pra cá, academia. Pra cá, academia. Esse corredor, eu acho que ele já leva, assim, pra um lugar calmo, essa soltura de luz. Já te inspira, né? Embaixo, em cima, né? Superior, inferior. E aí aqui a gente vê a vista, já tem o bosque, você já enxerga a Serra do Mar. E aí você entra num lugar relaxante. A primeira coisa impactante daqui é você olhar esse bosque verde aqui de fora, que é uma coisa impressionante. Você enxerga toda a volta. Aqui o pôr do sol é a coisa mais linda. Ele acontece aqui? Acontece aqui. Aqui a gente tem a cadeira do salão, com espelho, bancada. O lavatório, que é bem interessante. Uma cuba de apoio. Tudo muito espaçoso. A massagem. Essa banheira, que é muito interessante, de imersão também, solta. E sauna seca e úmida. E aqui no meio... Olha que legal! Um chuveiro que atende as duas saunas. O ápice. Você atingiu o ápice do luxo nos seus projetos, Priscila. Ai, que boa. Aliás, eu tô muito curiosa pra gravar vários projetos seus. Ai, vamos. Gravaremos muitos. Eu acho que agora, Nath, que a gente já viu toda essa parte social, e já entendeu como funciona aqui em cima, a gente podia voltar pra cozinha e quartos, pra você ver. Adorei. Adorei. A intimidade da família. Tô curiosa, já tô curiosa. Bom, já subimos de escada, acho que agora a gente pode descer pelo elevador. Todo de espelho. Todo de espelho. Gente, já gostei disso. A virtude, iluminação. E até a pedra. Não, esse móvel já é um espetáculo. Não é lindo. E tudo branquinho, tudo clarinho. Claro. Adorei isso. E aí já é um receptivo também do elevador, pra quando as pessoas chegarem, se sentirem acolhidas. Gente, olha a bancada, o café. É a Bombay, né? É uma Bombay. O modelo dela. Mas é uma clássica, né? É uma clássica revisitada, mimetizada. Ela é muito bonita, né? Embaixo a gente começa por essa porta, dessa caixa de madeira, que é a cozinha. Tudo mimetizado. Com uma toda no cinza. Ai, que graça, Priscila. Ela é acolchegante, gostosa. Essa é a cozinha que atende a família. Esse é o dia-a-dia da família. O dia-a-dia da família. E aqui, aquele elevador com monta-carga, que eu te mostrei. Que sai lá no gourmet. Agora ele tá fechado. Que ele tá lá em cima. E chama ele. E sai aqui na cuba, na bancada. Uma coisa fácil. Gente, é coisas pra lavar. É um apoio pra área gourmet. E aqui, você tá de Ferrari aqui. Ela tá de Bertazzone, nessa cozinha do dia-a-dia. A coifa também. Coifa, coifa, Bertazzone. Tem fogão Bertazzone. Você sabe que lá em São Paulo, quem distribui essa potência é o The House, né? Eu te contei em cima. Você me contou. E é um dos mais potentes que a gente tem, né? Sim, maravilhoso. O Bertazzone italiano. Uma qualidade fantástica. Não tem erro. Com certeza, eu acho que muda até o gostinho da comida. E aqui, Nath, é a entrada na área íntima do corredor, que dá acesso aos quartos. Gente, que coisa mais linda. Isso eu acho muito bonito, né? Essa espinha de peixe toda harmoniosa nesse alinhamento, que sobe na parede e finaliza lá na suíte master. Que maravilhoso isso. E aqui, Nath, temos a primeira suíte, que é a suíte do menino. Que também tem a questão do chevron que sobe nas paredes. Ai, meu Deus. Só que com um painel. E isso traz o calor, o aconchego, né? O próximo quarto é a suíte da menina. Que é muito parecida, arquitetonicamente falando, né? Mas com a carinha dela. Que colecionam bichinhos. É muito fofo. Mas também a gente mantém aquela ideia do volume subindo, né? Do volume não, do chevron subindo. E aqui um volume que contempla mais armário. Porque mulher sempre precisa de mais espaço. E aí a gente entra aqui com toda a marcenaria urnare. Olha só, look do dia. Todo no couro prespontado. E isso é muito funcional. Porque é o wall system, né? É o wall system. Deu a luz. Deu a luz. Olha ali, ó. Que coisa linda. Isso é ótimo também, né? Pra quando você entra no quarto, não quer acender a luz do ambiente todo. Você vem e acende o detalhe. Uma coisa muito interessante da urnare que eu queria contar pra vocês é o seguinte. Ele tem esse sistema que chama wall system. Que é um painel que você consegue, nas laterais, encaixar diversos acessórios, né? Diversos módulos acessórios. O que for mais prático pra você. Aqui em cima tem um chapeleiro, que você pode colocar um chapéu, um casaco, uma bolsa. Aqui embaixo uma prateleira inteiríssima que vai, ocupa os dois. Aqui a gente tem o banheiro da suíte master da... Ah, que coisa linda. Da proprietária e lá do proprietário, o feminino e o masculino. Olha essa sala de banho. É gostosa, né? Com penteadeira, com luz natural. Com penteadeira, porque também é bom. E aqui, luz. Luz é uma coisa muito importante também. Legal, agora posso falar uma coisa que eu fiquei apaixonada? Gente, e essa crystal case com fundo laminado. Madeira. Lindo, né? Olha, com toda a iluminação. Ilumina todas as bolsas. Isso daqui eu acho muito interessante também, da urnare, né? Que são essas ilhas que você pode fazer uma, duas, três e elas conseguem se conectar. E aí você organiza muita coisa aqui dentro também, né? Agora, olha esse quarto com essa vista. Uma delícia, né? Priscila do céu, você acordar nessa vista. Em cima do bosque. Você acorda na vista. Olhando toda a Serra do Mar, que é maravilhosa. É lindo, né? Agora é o seguinte, pra dormir, a gente, todo mundo gosta de um escurinho, né? Com certeza. E eu tô vendo que aqui as persianas, ai, são aquelas que são blackout de... Blackout por completo. Acho que agora a gente podia tomar um café na sala. Ai, adorei. Pra você ter uma experiência. Depois de andar 1.200 metros quadrados. É, porque dá uma canseira, né? Eu tô um pouco estafada aqui. Tá na hora do café já. Vamos, tá bom? Adorei esse convite. Nath, café preparado? Acho que agora você vai poder sentar, curtir esse visual e contemplar um pouco da beleza da nossa cidade. Fri, muito obrigada pelo dia. Obrigada a você. Um dia maravilhoso. Foi mesmo. Passar contigo, conhecer mais esse projeto. Eu amei que você veio conhecer um pouco mais desse projeto e que a gente vai poder compartilhar com outras pessoas também. Aliás, falar em compartilhar com outras pessoas, já conta pra todo mundo o seu Instagram. Porque, gente, pensa num Instagram de arquitetura. Você vai escrever, né? Vou mostrar. Vou colocar um print aqui na tela. Adoro. Então, sigam o escritório. Sempre tem projetos bonitos, interessantes, inteligentes. Realmente, a gente faz o que ama. E o nome do escritório no Instagram é arroba PriscilaMiller.arquitetura. Lá estaremos com muitas coisas pra mostrar pra vocês. Vale a pena stalkear pra se inspirar no que existe de mais nobre na arquitetura, que eu falo com propriedade, que é o Instagram da Priscila. Pessoal, é o seguinte. Todo sábado, 9h30 da manhã, na tela da Band, às 10h, no YouTube. Eu quero convidar vocês pra conferir todos os episódios que já passaram por aqui. São dezenas de casas, dezenas de arquitetura, dezenas de histórias, né? Porque cada projeto tem uma história única. Cada projeto é único, cada pessoa tem sua história, suas necessidades. E a gente tá aqui pra fazer isso acontecer. Aliás, eu quero gravar mais projeto seu, porque eu tô sabendo que a adega mais famosa de Curitiba é desenhada pela Priscila. Olha, ela é muito bonita. Eu quero conhecer esse projeto futuramente, combinado? Vamos sim, combinadíssimo. Arroba PriscilaMiller.arquitetura. Espero vocês lá. Priscila, muito obrigada. Priscila, muito obrigada.